Atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo e comentar a palavra Roupa de olhos fechados vai tá ganhando 800 Roblox grátis no Roblox no final de semana Mas se você não fizer isso, você não vai ganhar Oiê Carolnáticos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal Hey! Lógico Carol! E no vídeo de hoje eu vim tá ensinando pra vocês como ganhar Robux grátis no Roblox com apenas um aplicativo Na verdade eu vou mostrar dois aplicativos porque eu vou mostrar dois jeitos diferentes pra vocês que funcionam muito Então eu recomendo vocês fazerem primeiro um e depois o outro pra vocês ganharem mais do que se vocês fazerem só um, né? Mas então, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Porque a gente tá com uma meta de 300 mil inscritos, que é o meu sonho E eu conto com a ajuda de cada um de vocês pra gente bater essa meta logo logo E agora, bora lá começar o vídeo! E depois desse vídeo, eu entro na descrição e sigo minha conta no Roblox O nome é Princess Carol UFC E só quem me segue no Roblox consegue entrar no meu server pra poder jogar junto comigo Como eu disse, o link tá na descrição do vídeo Então, gente, esses aqui são os dois aplicativos Então, primeiro eu vou mostrar como usar o Bling Store Gente, o nome do aplicativo é Bling Store, tá bom? Pesquisem assim na Play Store, daí vocês vão encontrar o aplicativo e vocês vão baixar ele, tá? Daí vocês vão clicar e a gente pode entrar aqui nessa fotinha feliz E daí vocês vão ter que fazer o login, gente Eu vou mostrar como É só vocês clicarem aqui nesse botão em Logar E agora vocês cliquem em entrar pela conta do Google E também não esquece de clicar aqui nesse circulinho, né, gente? E daí você vai escolher uma conta do Google que tem no seu celular Então, como eu já tinha feito o login antes, já vai automático, né? Mas, enfim, daí é assim que faz, né, o login E, bom, gente, aqui você junta pontos pra você retirar o seu books E pra ganhar pontos, gente, tipo, muito, muito, muito pontos mesmo Tem que usar um código, que só tem um código que funciona super Eu vou mostrar pra vocês O resto toda funciona, mas dá menos, gente, pontos Pra pôr o código é só clicar em Código de Presente Aí, gente, tem que clicar aqui e pôr qualquer coisa aleatória, tipo qualquer coisa Daí agora eu clico em Intercâmbio Clica aqui em Vá para a Página de Código E aí sim, gente, é que vocês vão colocar, gente, na página que aparecer o código, tá, gente? Que é esse que tá aparecendo aí na telinha, na lateral do vídeo Gente, o código é esse aqui que eu pus, tá, gente? É S7ZFPC Não pode errar nenhuma letra Se vocês errarem, gente, vocês vão tá colocando o código errado, tá bom? Vai tá colocando outro código Que, como eu disse, é só o código certo, que é o que dá muitos pontos Então, vamos lá usar Agora eu vou ensinar a usar o Cachezinho Esquisa esse nome na Play Store também, Cachezinho, tá, gente? Aí vocês vão entrar no aplicativo, né? Depois de vocês instalarem a Clare Que não é isso de vocês escutarem barulhos de fundo Daí vocês vão clicar aqui embaixo em Minha Conta E tá aí, gente Vocês vão ter que fazer login, tá bom? E pra fazer login é muito fácil, né? É só clicar, gente, no botão que vai aparecer mais ou menos aqui Onde tá o nome da minha conta Em login, daí escolher uma conta do Google pra fazer login E pronto, você já fez login Porque login, no caso, é criar a sua conta, né, gente? Que sem a conta, isso daí quando você juntar os pontos Você não consegue tá retirando Precisa criar a conta pra isso E daí aqui é a mesma coisa, gente Você tem que pôr um código Pra você conseguir, né, gente? Ganhar muitos pontos Que eu tô com 407 mil Eu ganhei todos esses pontos usando, gente, esse código aqui, tá bom? Que também tá aparecendo aí do lado da tela E pra pôr o código É só clicar aqui em Digite o Código do Convite E daí você vai pra uma página Eles vão pedir pra você pôr o código E você põe Também, gente, esse é o código que dá mais Existem outros códigos nesse aplicativo Mas tem que pôr esse aqui certinho Que é 612-003-25 Pra você ganhar certinho os seus pontos Se você pôr o código errado, né? Trocar qualquer número, gente Se você trocar por um número Já não vai dar certo Você vai ganhar menos pontos Então tem que pôr esse daí, tá bom? E é isso Esse foi o vídeo Espero muito que eu possa ter ajudado todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, caronáticos